A nossa secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Vanessa Chimenez. Cumprimentar todos os vereadores aqui, em nome do vereador Chimenez, obrigado pelo convite. Cumprimentar o vereador Charles James, o vereador Torrelli, que são vereadores que estão sempre na luta com a gente. Do nosso lado, ajudando na educação, as secretárias aqui presentes, em nome da secretária Lidiane. Também cumprimentar todos os secretários aqui presentes. Luciano, você fez um passeio, Luciano, mostrando toda a história da estrutura, né, Lidiane? Uma estrutura que não é, que é desigual, né? Que é desigual, e a gente sabe disso. Mas a gente precisa também mostrar aquilo que é de bom, que vem sendo feito pela secretaria de Assistência, pela secretaria de Educação, pelo governo do prefeito Fábio Gentil. E é em nome dele que eu digo a vocês. A gente fica muito feliz de ver uma quantidade tão grande de pessoas aqui que querem também colocar-se à disposição, que também querem colocar os seus serviços a serviço dessa região, desses povos tradicionais que precisam de tantos serviços ou vírus entendidos. Esses povos que a gente já conhece desde que a gente era criança. Esses povos todos, todos nós. E eu me incluo nesses povos. Quando a gente pensa na educação, Lidiane, pensa em você, pensa nos povoados, pensa o quanto é importante a gente trabalhar com a educação quilombola, a gente também levou isso para dentro das escolas. Quando nós levamos ao prefeito Fábio Gentil a necessidade de termos um livro específico para a educação quilombola, e aqui o professor Jefferson, que é o nosso coordenador da educação quilombola, juntamente com a professora Zanice, eles viram e ouviram e participaram de formações importantes para que a gente escolhesse um livro específico para atender as crianças e que essas crianças e professores, eles também pudessem ter uma noção do que a gente tem que fazer para as tradições continuarem, para a gente não perder aquilo que é mais importante, que são as nossas raízes. Nós não podemos perder isso de vista. E isso vem sendo trabalhado ao longo do ano, desde há dois anos atrás, estamos com o livro da educação quilombola, fazendo com que aconteça as formações. Ano passado nós tivemos um seminário de educação quilombola e você participou. A grande maioria aqui foi lá participar e foi um seminário regional que veio gente de todos os lugares, dos municípios da região dos corais.